Salve galera! Eu sou o Vinho Azevedo e estou junto aqui com Thiago Minamura E viemos aqui divulgar e apresentar os nossos tutoriais da Hotmart O que são esses tutoriais? São alguns vídeos que eu e o Thiago gravam com muito carinho e muito cuidado ensinando algumas técnicas que a gente utiliza nas nossas danças como down stop, down start, arm wave, contração muscular e a isolation E a coisa mais importante disso tudo é que fizemos isso com um preço muito suave para a maioria das pessoas poderem ter acesso Sim, a gente se preocupou em fazer esses tutoriais principalmente para a galera que não tem esse acesso facilmente na sua região Então a gente conhece muitas pessoas que pedem aulas, dicas, etc Então resolvemos fazer esses tutoriais de uma forma a ajudar essa galera E também caso você já tenha acesso, vai ser um up para você ter mais ferramentas encontrar exercícios, maneiras de aprender da maneira que a gente ensinou essas técnicas mais específicas E se você quiser ter um gostinho de como são esses tutoriais disponibilizamos alguns vídeos da aula no YouTube do Thiaguinho Ok? Lá, corre lá no link, deve estar em algum lugar aqui para você dar uma experimentada e ver se você realmente quer fazer E se você se interessar é só acessar o link da Hotmart acessar e assinar É isso então, muito obrigado espero que você acesse, que você curta e treine bastante muito bons estudos para vocês, muito treino, não tem repetição porque é só assim para a gente evoluir a nossa dança espero que vocês aproveitem, gostem e, mano, muito treino mais é muito bom é muito legal muito legal é muito legal